Aguadeiros, aqueles que abasteciam a cidade com as águas do Rio São Francisco, em tempos em que não existia sistema de abastecimento em Bom Jesus da Lapa. E eles foram tema da viagem poética e musical proporcionada pela live promovida pela Codevaspo em parceria com o Santuário na última segunda-feira de 2020. E pudemos num único evento juntar, unir religiosidade, cultura, desenvolvimento. E isso é muito importante para os jovens que aí estão poderem entender e sentir o que é realmente o Rio São Francisco, o que ele representa para a nossa região, para a nossa Bahia e para o nosso Brasil. Com participação de músicos lapenses e convidados, a noite foi marcada pela beleza do cenário, harmonizada com as canções e poesias. É como se fosse, realizasse um grande sonho de memória, de companhia, de amizade. E tudo isso, foi uma coisa maravilhosa. E ainda além do mais, na Gruta da Ressurreição. Foi fantástico. Eu me emocionei, você viu? Eu sou um chorão, né? Como dizia o poeta Manuel Bandeira, eu sou um sentimentalão. E eu achei maravilhoso, gostei de tudo. Foi, além de muito trabalho, muito divertimento. Foi fantástico. Adorei. Como dizia João Guimarães Rosa, o sertão é o mundo. Então, vamos partir na caravana. A caravana, a cara avançará. Avança e cai. Avança e cai, avança. O seu desassossego não descansa. Somos todos pedintes de um lugar. Na morte, não se pode improvisar. A caravana, a largo, mundaréu. E cada sede sangra, déu em déu. A palma pobre estende o que lhe sobra. Pois nas dobras da dor, esconde a dobra. Quem sofre, sabe as línguas de Babel. Quando se fala da terra de Romarias, não dá para deixar de lembrar da importância do rio para que elas acontecessem em tempos passados. Nem da emoção de retratar sua história através das canções. É uma coisa que agrega a outra. Porque o rio é a estrada líquida que trazia os rumeiros para essa. E nós traduzindo tudo isso aqui. Isso tem uma importância, querida, que você não imagina. Isso é uma coisa que vai ficar para os anais da história. Eu fico muito feliz e, mais uma vez, aproveito para agradecer a sensibilidade da igreja, dos coordenadores, de fazer essa parceria e cuidar nisso. Eu estou muito feliz. Vamos pegar a estrada, vamos fazer o marido. Acorda, Joana, já é o dia. Vamos pegar a estrada, vamos fazer o marido. Vamos embora, pois tenho presta para agradecer. Minhas preces ao bom Jesus fizeram de mim. Maria, toma conta dos meninos. João, cuida bem da plantação. É importantíssimo que essas tradições ribeirinhas, barranqueiras, sejam colocadas à prova. Sejam colocadas para o povo assistir pela sua TV maravilhosa. E com esse apoio maravilhoso da Codevasp, que traduz dessa riqueza cultural das barrancas do Rio São Francisco. Peito um chão de estrelas. Peito um chão de estrelas, redes de pesca no ar. Pira de mil surubins, piranhas, piras e caris. É, meu Deus, quero ter pra pescar. É, meu Deus, quero ter pra pescar. Aqui é uma referência muito forte, né? Não somente por todos os nordestinos que cumprem esse caminho de Santiago brasileiro. Que é vir aqui pra Lapa, né? Essa caminhada, essa migração de fé. E nada mais justo que você ter nomes, autores, artistas locais daqui. Que tem um trabalho assim tão bonito e tão significativo. E que aborda a temática assim com a dignidade que ela merece. E tudo isso ficará marcado nos corações de quem pôde com sua arte, cantar, encantar e fazer memórias. Esse momento perpetuo-se, né? E sempre vai ficar de geração em geração. Esse aqui e agora. Barcaça, velha e esquecida É de dar pena, é de dar dor Que lapida seus sumiços Nos andassos pra leimar Que lapida seus sumiços Nos andassos pra leimar E manda em raros rumos Paz vencido, venceslau Já rompeu rasos e areias Pra morrer na um pera Já rompeu rasos e areias Pra morrer na um pera Já viva Já viva Já viva Por navegar Legenda Adriana Zanotto